a turma da inovação se estiver redonda não está boa tem que ter tem que ter emoção tem que ter experimentação a incerteza que alimenta e estamos no ar estamos no ar, você que está acompanhando esse começo com emoção aqui no nosso webinar, comunidade iniciativas FDC para tempos desafiadores muito obrigado por você que está nos vendo agora, a gente teve probleminhas técnicos, começamos com 7 minutos de atraso mas está tudo bem, estamos todos aqui na sala, eu sou Tomás Castilho e seu host e hoje a gente tem o prazer de receber aqui 3 pessoas sensacionais e vou começar apresentando aqui o professor Carlos Arruda, professor da FDC, tudo bom professor? Bom Tomás, tudo bem prazer estar com vocês tudo ótimo, também aqui com a Heloísa Menezes, ela é empreendedora na área de ensino de robótica com consultora na área de inovação e executiva residente na Fundação Dom Cabral como é que você está, Heloísa? Boa tarde, tudo bem prazer estar aqui com vocês obrigado pelo convite Arruda Prazer E também agora o Humberto Pereira que é presidente da ANPEI Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras e vice-presidente de Engenharia da Embraer como é que você está, Humberto? Tudo bem, muito obrigado prazer estar aqui com vocês Bom, a gente está aqui com pessoas de alto calibre de bibliotecas muito bonitas como vocês podem ver aqui no webinar e primeira pergunta que eu queria fazer pra introduzir a nossa conversa aqui professor é trazida até de uma piada que rola nas redes sociais de que o Covid-19 teria acelerado a inovação mais do que qualquer CEO ou CTO ou enfim qualquer pessoa que trabalhe com inovação nas nossas organizações comenta pra gente isso qual que é a sua visão a respeito desse momento louco que a gente está vivendo e se isso faz sentido ou não Faz sentido, Tomás o que nós estamos vendo é que projetos de inovação ou de adoção tecnológica no caso da tecnologia digital que estavam sendo discutidos ontem uma pessoa me falou há três anos agora em um mês eles tiveram que ser implementados se nós olharmos toda a área de medicina a telemedicina que era uma discussão antiga o protocolo digital tudo o que está acontecendo que tiveram licenças para operar no curto prazo também estavam em discussões há anos agora estão acontecendo a fórceps em alguns casos não é uma situação ideal não é Tomás? se nós tivéssemos capacidade de antever essa incerteza que para alguns não era incerteza era dúvida só da questão de quando aconteceria talvez as empresas estivessem melhor preparadas mas o que nós vimos e que nós vamos comentar aqui hoje é que infelizmente no Brasil se inova menos do que se poderia ou se gostaria ou se deveria inovar Estou no mudo voltei acho que a partir de agora é o momento de vocês para discutir este e outros assuntos vou deixar a palavra contigo professor na condução das perguntas enfim e estou aqui só para aprender assim como muita gente que está assistindo a gente ao vivo está bom Tomás obrigado pela oportunidade é um prazer estar aqui com a Heloísa e com o Humberto essa nossa conversa ela tem como um pano de fundo uma iniciativa que nós realizamos em conjunto Fundação do Cabral Iampei desde o início de abril no final de março nós começamos a discutir qual o impacto dessa crise do Covid-19 nas empresas e na capacidade de inovar das empresas e nessas discussões a Fundação do Cabral conduz há muitos anos uma iniciativa de integração entre os gestores de inovação de várias empresas que é o chamado CRI Centro de Referência de Inovação e no contexto do CRI nós vimos já debatendo e capturando sinais de mudança do contexto para a inovação dentro de diferentes setores na economia brasileira e junto com a Ampei então tomamos a iniciativa de realizar uma survey uma pesquisa de levantamento de o que estava acontecendo na primeira semana de abril então tiramos uma foto das empresas das grandes empresas participantes naquele momento foram mais 100 empresas que participaram e o que nós observamos e eu acho que vai ser objeto dessa nossa conversa é de que primeiro as empresas um número muito pequeno de empresas no Brasil e fazem investimento em inovação ainda nós temos uma realidade que ela é longe da desejável o Brasil é um país que no ranking dos países inovadores ele está na segunda ou melhor na terceira categoria e muito pouco investimento vindo do setor privado apesar disso há muito esforço de inovação há exemplos fantásticos de empresas inovadoras o Humberto mesmo trabalha num exemplo a Embraer é talvez a referência uma das principais referências no Brasil de empresa que está comprometida e que investe em inovação então nesse contexto atual a inovação foi imediatamente impactada com o isolamento social com a quarentena os laboratórios foram fechados os centros de pesquisa foram fechados as pessoas foram para casa e essa descontinuidade na forma de trabalho gerou uma primeira reação em algumas empresas mais que as outras um outro fenômeno que nós observamos na nossa pesquisa nosso levantamento do que estava acontecendo era de que em alguns setores como o setor de educação setor de serviço e agora mais recentemente talvez até no varejo talvez menos na indústria as empresas que se viram com perda significativa de receita se voltaram para o seu mercado e se perguntaram como que eu poderia gerar receita gerar valor para o mercado e nós vimos que uma tendência em alguns setores foi na identificação de oportunidades de novos produtos novos serviços e novos mercados é o caso por exemplo do setor de análise clínica no setor de saúde menos pessoas estão procurando os laboratórios de análise clínica por questão do isolamento social e os laboratórios tiveram que se reinventar criando então a coleta doméstica domiciliar de uma forma mais ampla do que existia do serviço drive-thru para exame médico você faz o agendamento via internet recebe um QR code de carro vai lá e faz toda a coleta de materiais e os exames devidos e lógico que a telemedicina também avançando significativamente então você vê que numa situação de crise um setor que está mais exposto a mudanças e perdas significativas de receita procurou inovar no que nós chamamos de inovação orientada ao cliente então eu inovo na busca de gerar e preservar a minha oferta de valor para o meu mercado e dessa forma eu consigo preservar um pouco a minha capacidade de geração de receita então esse é o nosso pano de fundo para a nossa conversa eu queria para não concentrar toda a discussão da pesquisa e dos nossos achados eu queria convidar a Heloísa para compartilhar não só os resultados da nossa pesquisa a sua observação sobre esses resultados mas Heloísa você conduziu para a convite da Ampey um grande estudo sobre políticas públicas para a inovação no Brasil e a minha pergunta é como estávamos e como estamos em termos de relação público-privado para incentivo e apoio à inovação bom Carlos a gente analisa primeiro o ecossistema de inovação e as políticas públicas como parte desse ecossistema a gente ainda tem e eu acho que isso se reflete nos rankings de competitividade e inovação um ecossistema ainda pouco maduro um ecossistema incompleto mas muito complexo são muitos instrumentos muitos atores que ainda carecem de instrumentos mais instrumentos mais modernos para dar conta da nova economia nós ainda temos que muito muito que avançar em termos de cooperação e aí acho que fica um sinal dessa crise que é bastante interessante você já falou que a crise acelerou várias inovações vários processos de inovação isso é muito importante porque várias barreiras inclusive burocráticas que a gente percebe não só no sistema de inovação mas em todo o ambiente empresarial né barreiras em fazer negócio foram rompidas para dar conta da emergência de respostas né imediatas de combate ao vírus então nós temos um sistema nacional de inovação que ao longo do tempo veio perdendo uma importância relativa questões orçamentárias foram agudizadas né os instrumentos existentes foram questionados pelo governo a gente teve perda de posições nos ranks de competitividade e se a gente já tinha escassez de recursos o que fica para frente é será que teremos um aprofundamento dessa escassez de recursos ou nós vamos conseguir reinventar também o nosso ecossistema e o nosso sistema público de fomento e de financiamento e inovação então a gente tem muitos desafios a partir de um momento que já era muito crítico e já muito desafiador né nós tivemos muito recentemente há poucos dias atrás a divulgação da Pintec né que é a pesquisa que é o maior retrato da inovação empresarial né da inovação nas empresas no Brasil é claro que ela é um retrovisor o último dado é de 2017 mas o retrovisor já nos assustou muito né que é uma tendência muito grande de queda nos indicadores de inovação empresarial é e o maior susto que a gente tem é que se em 2017 o retrato não foi bom de 2017 para cá a gente viu uma desaceleração de orçamento dedicado uma desconstrução de estruturas que estavam no Brasil então o momento é desafiador tanto para as empresas como para todo o ecossistema né para as universidades também para os institutos de pesquisa mas toda crise gera como sempre né oportunidades e a pesquisa mostrou isso né a pesquisa mostrou que há um certo otimismo inclusive das empresas principalmente das indústrias né foram muito foram afetadas principalmente pela questão da necessidade do isolamento social mas vem boas perspectivas e criaram alternativas estão criando alternativas para inovar Luiz o Tomás me provocou né a pergunta do inovar absorvendo tecnologias digitais no você vê no Brasil sendo proativo do ponto de vista de ação pública e privada não só do setor público mas também do setor privado em não só adotar tecnologias digitais mas inovar com tecnologias digitais nós temos fazemos parte de um movimento chamado do movimento Brasil digital e um dos pontos críticos que a gente tem avaliado é como que um país como que o Brasil como que a Suécia como que o Canadá sem falar China Estados Unidos mas como que os países podem ser incentivadores da inovação digital da transformação digital nas análises que você vê existe essa pauta da inovação com as tecnologias digitais ou simplesmente absorção das tecnologias para aumentar a possível produtividade existe mas ela é deficiente frente às necessidades que nós temos hoje no Brasil a economia digital é a que mais cresce é que acelera muito mais o PIB de qualquer país tem umas estimativas que colocam que a economia digital cresce no ritmo três vezes superior a economia tradicional e a nossa indústria ainda é muito tradicional nosso setor produtivo ainda é muito tradicional e a gente vê oportunidades enormes para a aceleração do digital nós temos problemas nossa infraestrutura não é adequada a crise e o isolamento social mostraram o quanto aumentou latência a qualidade do serviço caiu muito em função do aumento da demanda e em termos de políticas nós temos algumas iniciativas sim o governo digital tem crescido pelo menos do ponto de vista federal e de alguns estados também tem várias iniciativas nesse sentido mas é um espaço enorme a crescer Coreia do Sul acabou de divulgar o seu plano Marshall seu new deal e deixou claro que uma das alternativas que está criando para gerar emprego não é só um investimento em qualquer infraestrutura ou em qualquer iniciativa para gerar emprego por si só mas está olhando digital até nesse sentido que novos empregos digitais podem ser criados mesmo com as pessoas estando à distância essa essa é uma das alternativas de inovação usando o new deal na Coreia então estimulando que a pessoa em casa por exemplo faça detecção autodetecção de infecção de coronavírus então tem várias iniciativas e hoje a gente tem muito dado aberto tem muito instrumento disponível tanto para a população como para as empresas acelerarem a utilização do digital bem como para o governo então tem um espaço muito grande acho que é um caminho a ser explorado profundamente para que a gente cresça mais rápido e que o Brasil tenha condições de reduzir a distância que criou nos rankings de inovação Bom vamos trazer o Humberto para essa conversa está boa mas Humberto é um prazer tê-lo conosco Humberto está aqui representando a Ampey a nossa Associação Nacional das Empresas Inovadoras que é uma honra a gente ter essa parceria nesse projeto e uma história de colaboração com a Ampey Humberto muito bem-vindo ao nosso encontro ao nosso webinar à nossa comunidade como que você está vendo a inovação no Brasil que mensagens você como o Ampey tem passado não só para o setor privado mas também para o setor público Muito obrigado Carlos prazer estar aqui nessa conversa eu refleti um pouco antes dessa conversa e queria fazer uma abordagem interessante olhando um pouquinho um olhar um pouquinho um pouquinho mais adiante não muito adiante mas um pouquinho mais adiante a gente sempre defende aí no nosso inovação a Ampey a gente costuma dizer que incerteza não é só matéria-prima mas é resultado da inovação ela vive de incerteza e produz incertezas e a crise está repleta de incertezas e por isso associa uma crise é o momento de inovar mas isso é um pouco conceitual e etéreo e que escolhas fazer afinal de contas eu tenho eu insisto muito na forma de pensar com meus amigos lá da Ampey que o que precede as escolhas são as narrativas então quer dizer primeiro você constrói uma narrativa para escolher alguma coisa dela e se você tem uma narrativa muito restrita e limitada suas escolhas também são restritas e limitadas e eu gostaria de elaborar um pouquinho nesse aspecto do que nós estamos vivendo das narrativas que eu vejo que há mais do que o que nos impele o momento de somente sobrevivência nessa crise mesmo porque tanto trauma quanto trauma vai ser acho que vai ser mais longo do que nós estamos vislumbrando e a recuperação mais longa ainda acho que a gente está longe de ter uma solução e jamais a solução vai ser assim pronto acabou vamos todo mundo para a rua vida normal isso já não tem mais esse espaço com uma retração acho que inigualável ou pelo menos no nosso período de vida aqui já não somos tão meninos nunca assistimos isso estamos falando em uma queda de algo como 20% na atividade comercial global então a grande questão que eu vejo que se impõe é como sair disso e os países estão discutindo isso as empresas estão discutindo isso as instituições estão discutindo mas não só como sair mas como seremos ao sair e certamente nós teremos aspectos que eu acho que são visíveis a crise não só antecipou abreviou certos movimentos que o mundo digital estava propiciando como também está transformando outros setores da economia que não vão retornar ao estágio anterior de forma alguma então a gente vai ter certamente como resultado e aí eu estou insistindo um pouco na narrativa uma nova ordem mundial com uma relação geopolítica diferente talvez até mais importante que isso uma nova ordem social com uma expectativa diferente da sociedade de serviços e bens e de valorização diferente dos serviços e dos bens essa crise e a retomada vai gerar novas assimetrias e eu costumo dizer que as assimetrias são as molas propulsoras da inovação quanto maior mais assimétrico quanto mais tensão a assimetria põe nessa mola maior a propulsão para uma inovação e vamos ter uma tendência que eu acredito de uma valorização muito mais do local do que do global e eu acho que isso é uma visão muito importante para nós do Brasil isso acho que vai afetar diferentemente todos os setores em intensidades diferentes mas vai afetar e uma tendência também que eu acho que é importante todos nós desse mundo e as empresas que eu faço parte de uma associação de empresas as empresas vão cada vez mais serem avaliadas o valor da empresa vai se aproximar ao valor que a sociedade dá para elas e não só o valor de balanço e de resultados etc e com isso nós vamos ter novos hábitos sociais hábitos de consumo e o papel do governo de todos os governos vai ser mais forte nas economias isso eu acho que é um resultado assim claro isso me traz alguns insights que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês aí o primeiro é e aí eu estou falando de escolhas o primeiro deles é que está claro que o setor de saúde vai sair forte e os investimentos no setor não vão se esgotar e na espera dele alguns outros aspectos de segurança social que passaram a ter uma importância ainda maior durante a crise então tudo aquilo que tem a ver com insumo infraestrutura equipamento logística relacionada com saúde tem um espaço grande para investimento e para inovação até a parte que pode constituir um processo aí da saída os testes do covid então smart testing ou qualquer sistema mais inteligente de teste está aberto aí para inovação você já comentou telemedicina e num caso assim mais próprio do Brasil é a biodiversidade eu acho que todas essas coisas afeitas aí a saúde vão ter muito importante vão ter muito impulso na macroeconomia acho que nós vamos ter aí recrudescimento nas relações comerciais globais eu acho que a vida de comércio de globalização ela já vinha retraindo e retrai mais com resultado de todas as dificuldades que a gente está assistindo e é bem provável que a gente também nesse processo de sobreviventes tem uma fragmentação não só pelo aspecto de relações comerciais globais mas também porque alguns vão ficar no caminho a gente deve ter fragmentação nas cadeias de valor e aparece aí oportunidade se a gente somar aí que o local versus o global tem mais atenção e que a gente vai ter fragmentação está aí um espaço aberto para crescimento e para inovação na retomada eu acho que o real permanece ainda fraco por algum tempo durante a recuperação isso também acho que é um fator importante e o dólar acho que continua como uma moeda de referência acho que esse espaço de hegemonia americana acho que a China não tem muito interesse em ocupar tem um ônus muito grande e a Europa anda muito enfraquecida então eu vejo aí somando esses cenários como assim espaço na cadeia fragmentada nesses setores principalmente investimento em produtividade negócios com alto giro e pelo menos os que terão sucesso mais rápido e baixo investimento em bens de capital que requeram um menor investimento tem um giro tem um caixa ágil eu acho que são um negócio para a gente ficar de olho eu acho uma oportunidade para a gente ter uma agregação maior no agronegócio também resultante dessa dificuldade global de comércio e acho que também por isso defesa e segurança devem ter o seu empurro por todos esses fatores nós vamos ver também acho que vocês comentaram no âmbito das empresas primeiro a redução de custo fixo e transacional que já aconteceu depois de 2008 está acontecendo mais e acho que eles não retomam esse patamar de custo fixo e de custo transacional o que significa que tem um espaço aí de inovação para compensar esses fatores principalmente nos custos transacionais eu acho que os custos operacionais também e logísticos tem muito a ver com a redução o investimento em TI ou em digital como vocês gostam de dizer eu acho que 4.0 e todos esses aspectos vão ser acelerados então um espaço grande para inovação eu acho que muito do que se faz em P&D dentro das indústrias com corpo próprio vai se deslocar da indústria para redes de colaboração é um espaço que deve ser ocupado porque as empresas vão deslocar um pouco esse entre aspas custo fixo para redes de colaboração e serviços etc então haverá aí um espaço para inovação em P&D não necessariamente residente nas empresas através de redes e cooperação e acho que uma coisa muito pertinente para nós e para a fundação os perfis de liderança e os modelos de gestão também vão evoluir acho que nós temos a fundação e outros estudiosos no assunto acho que tem que investir um tempo porque as nossas relações vão ser diferentes só para completar repetindo um pouco o que já foi dito aqui o mundo digital vai ser acelerado nas relações de governo para negócio governo para cidadão negócio para negócio business negócio para pessoas para consumo com alta aplicação de IoT e inteligência artificial eu acho que esse setor deve ter um forte apoio do governo na retomada assim como o investimento em infraestrutura de TI esses são alguns cenários que me ocorrem evidentemente as transformações são tão rápidas que depois da manhã a gente pode estar invalidando tudo isso que eu falei mas a melhor das leituras que eu tenho feito é essa e acho que para o Brasil reforçando principalmente quando a gente vê cadeias fragmentadas e globalização tendo uma força menor a Europa também já deu essa sinalização e essa preocupação de não ter em casa certos produtos e capacidade produtiva eu acho que abre um espaço interessante para a gente ocupar na retomada eu queria você falou uma coisa interessante Carlos que é a tendência de ampliar redes de colaboração inovação aberta e ao mesmo tempo a gente vê essa tendência de crescimento de uma economia de baixo contato eu acho que essa será uma tendência que a gente está vivendo aqui estaríamos poderíamos estar hoje em um seminário com vários convidados e tal mas a economia de baixo contato ela vai aumentar vai gerar vários negócios e vários efeitos colaterais como os que o Humberto colocou redução de custo fixo e tal teremos menos investimento em prédios em escritórios em secretárias etc mas traz um desafio muito grande também para esse processo de inovação aberta para os espaços colaborativos inovar requer colaboração requer diversidade requer muito contato face to face também troca de ideias a criatividade requer essa grande diversidade o contato esse aí é um grande desafio que eu vejo para a inovação aberta para os espaços que tendencialmente existiram nos co-workers aceleradoras etc estar junto abre um monte de perspectivas novas ajuda a criatividade ajuda na inovação e em fazer negócios entre as várias startups entre as médias e grandes empresas startups está um desafio colocado para a nossa inovação aberta sem dúvida e é interessante porque eu tinha uma pergunta aqui do Humberto Ferreira que falava exatamente que a escassez de recursos poderia surgir um centro de colaboração maior entre as empresas e até concorrentes para a manutenção da inovação isso a gente já está vendo aqui em Belo Horizonte tem um projeto muito interessante que é o Mining Hub que é um hub do setor de mineração onde 22 e esse número muda todo dia então vou falar 22 duas empresas se uniram para juntos buscar soluções para problemas do setor de mineração através do engajamento de startups então não é só um hub das grandes empresas se unindo mas também trazendo startups e também seus fornecedores então essa realidade já está acontecendo de uma forma setorial mas eu acho que é isso que vocês falaram vai expandir mas Humberto eu tenho uma duas perguntas na mesma linha que eu queria te provocar eu sei que esse é um assunto que te interessa muito que é o fator humano a qualidade da mão de obra a Dolores Coutinho que é professora da UCDB ela falou o seguinte indústria tradicional absorve mão de obra desqualificada a economia digital demanda ampliação da base educacional e qualificação como conseguir isso no Brasil no médio prazo e o Chris Pitaluga desculpa ela fala o seguinte foi preciso uma crise dessa magnitude para valorizar as pesquisas conduzidas nas universidades brasileiras como vocês enxergam a contribuição e parceria Luiz além das grandes empresas colaborando as universidades colaborando junto com as empresas privadas no quesito inovação então como que você vê o papel da formação da educação e esse é um fator crítico nos nossos estudos de competitividade a gente desenvolveu aquele conceito que eu chamo de cadeia de valor da inovação que a inovação não começa na ideia muito menos no problema a inovação começa nas pessoas e se eu não tenho pessoas qualificadas elas não não têm sites para ter ideias e para gerar inovação ou para desenvolver projetos complexos de inovação e esse é o fator associado a posição do Brasil no ranking a posição do UpTech gente qualificada em larga escala esse é um país grande não adianta eu ter centros de excelência nós temos ilhas de excelência você está falando de São José dos Campos temos ilhas de excelência em Campinas temos ilhas de excelência em Belo Horizonte São Paulo Florianópolis Curitiba vários lugares mas não é suficiente nós temos lá o Porto Digital em Pernambuco mas não é suficiente então como alavancar essa capacitação qualificação high tech digital transformacional no médio prazo que é a pergunta Dolores e como integrar nesse ambiente de colaboração as universidades e por que isso não acontece no mundo inteiro no Israel nos Estados Unidos a tônica é colaboração universidade e setor privado e onde está o gap bem eu vou eu vou procurar compartilhar algumas visões que eu tenho a respeito desses dois temas eu acho que a lacuna de educação é muito relevante nós tivemos inclusive não só numérica ou seja a gente precisa formar mais pessoas acho que o número é de técnicos cientistas por milhão de habitantes ainda é bem inferior aos países que a gente costuma chamar de país de referência mas também algum grau de qualidade eu não diria nem qualidade das nossas universidades mas acho que a gente pode evoluir um pouco nas nossas vocações educacionais eu trago aqui muito mais a metodologia e o jeito de desenvolver a pessoa na escola do que a própria qualidade a competência das nossas melhores universidades nas quais eu vejo muita competência para formar embora um pouco desse aspecto de formação e da colaboração eu acho que ele é resultante um pouco de alguns sistemas e algumas regras que estão implícitos na condução do mundo acadêmico associados talvez a nossa pouca tradição de investimento privado em pesquisa de desenvolvimento que acaba criando um pouco esse distanciamento é um combinado de macroeconomia e as nossas vocações e como a gente tem investido em desenvolvimento econômico no aspecto de desenvolvimento de alto valor agregado eu me lembro que em 2018 o Brasil exportou dados do Banco do Mundial acho que 2018 18 bilhões de dólares apenas em produtos de alto valor agregado isso é mais ou menos um terço da Bélgica só para a gente ter uma referência quer dizer a gente vive no dilema do Tostines talvez a gente não tem essa formação e também não e quando há a gente subaproveita as pessoas que são formadas a gente não tem ambientes em que essas pessoas possam desenvolver eu acho que as coisas tem que se resolver em conjunto educação e políticas macroeconômicas para investir nesses setores que aproveitem esse tipo de mão de obra porque é bem paradoxal a gente tem menos profissionais e tem um número grande de profissionais fora do mercado e os custos de tecnologia tem uma evasão superior a 50% dos cursos de engenharia e some-se a isso se a gente tivesse menos evasão com a mesma capacidade a gente poderia dobrar praticamente dobrar o número de pessoas que a gente prepara a cada ano essa é a primeira parte eu acho que o aspecto da colaboração ele está associado a isso quer dizer as regras principalmente como é das universidades públicas as métricas que foram constituídas lá não são incentivadoras e por outro lado o sistema o nosso sistema onde há investimento nesse tipo de mão de obra ou há demanda ele vem se definhando ao longo do tempo e não crescendo então fica difícil encontrar um lugar comum de cooperação faço uma exceção honrosa ao setor agrícola eu não vejo muito essa dificuldade de cooperação nós temos promovido uma série de debates setoriais não sei se o Humberto congelou e nesses debates ficou claro que alguns setores ele tem uma característica que ele ganha quando colabora e um deles é o setor agro então é a colaboração e nós temos no Brasil belas histórias o setor de celulose por exemplo se beneficiou muito de um ciclo longo de colaboração pesquisa em conjunto etc eu quero começar por onde Humberto terminou que é a questão de métricas das universidades principalmente das públicas aí também a gente tem já algumas exceções que vale a pena ser ressalvadas eu vejo por exemplo Unicamp e USP já tem trabalhado e aí dentro das suas políticas de inovação métricas que até já ultrapassaram as métricas de inovação como depósito de patente para eles que são as universidades as top do Brasil não interessa mais como o principal indicador de inovação o número de patente mas sim de contratos com as empresas de relação com o mercado então assim eu acho que para estimular essa colaboração entre universidades e empresas além dessas métricas de avaliação das universidades ter outros mecanismos de estímulo que façam com que não só e aí é um olhar que precisa ser de todas as empresas ter foco do cliente para iniciar seus negócios mas também as universidades ter o foco a partir da demanda a partir do que o mercado está pedindo e aí a gente tem algumas alternativas para aproveitar até uma base de conhecimento de pesquisa já desenvolvida que é acelerar a difusão da tecnologia a gente tem um estoque de conhecimento na universidade parado está lá nas prateleiras a gente pode acelerar a nossa inovação disponibilizando esse estoque para o mercado então acelerar a difusão é um caminho hoje a gente tem um marco legal que permite as universidades principalmente as públicas terem melhor colaboração com as empresas além do marco legal a gente está vendo um movimento bastante interessante liderado pelos procuradores das universidades os procuradores da república que estão estabelecendo ementas pareceres para serem exemplares em todas as universidades então tem muita gente já fazendo esse trabalho que permite uma maior integração vamos ver as melhores práticas e fazer com que as universidades busquem conhecer e praticar esse caminho tem um outro lado também o setor empresarial traz esse estigma de que a universidade também não colabora que a universidade tem outro ritmo etc também precisa abrir um pouco esse olhar e entender que tem muita prática boa acontecendo e estimular isso também sobre educação gente qualificada falta muita gente qualificada tem muita demanda por essa mão de obra e não tem a oferta começa desde educação básica não vou gastar tempo aqui com isso mas já temos um avanço também na base de ensino médio que carrega em educação empreendedora e também nos ensinos de tecnologia mas a gente precisa fazer um investimento agora em vários níveis população em geral gestores das empresas gestores públicos e trabalhadores das empresas precisamos incutir não só um mindset inovador mas um mindset digital para que a inovação seja acelerada em todos os ambientes e aí a gente tem uma pergunta interessante bem provocativa que é da Denise Rigada ela pergunta se o crescimento da inteligência artificial não seria um instrumento de geração de desemprego uma vez que ele vai substituir mão de obra então nas nossas pesquisas e eu lembro então que nós fizemos uma pesquisa junto com a Ampey analisando inovação nesse contexto o nosso colega vai disponibilizar um link para o relatório o relatório Ampey fundação do Cabral de inovação em períodos de covid-19 mas nos nossos estudos o que a gente vem observando é que a inteligência artificial ela gera desemprego de mão de obra não qualificada e ela gera demanda de emprego de mão de obra qualificada é uma soma é uma substituição é a analogia que nós poderíamos fazer e eu gosto muito dessa analogia porque ela é incrível né em 1900 na virada do século 19 século 20 existia na cidade de Nova York que era a terceira maior cidade no mundo Londres Paris Nova York mais cavalo do que automóveis 10 anos depois já não existiam cavalos mais então em 10 anos a sociedade se transformou numa cidade tracionada por animais e aí tinha ferreiro charreteiro sei lá as profissões dizem que eu tentei achar esse dado mas não consegui comprovar então dizem que havia mais limpador de esterco na prefeitura a função com o maior número de empregados na prefeitura de Nova York era limpador de rua para limpar o esterco do cavalo 10 anos depois não existia mais aí existia frentista mecânico motorista né quem quiser ver esse mundo em transformação tem uma série na Netflix que é Downton Abbe que mostra que o cara ele migrou de carroceiro para motorista e aprendeu outras competências e é isso a inteligência artificial vocês concordam muita gente vai perder emprego vai muita gente vai ser substituto por robô robô de voz os famosos bots robô de fábrica mas muita gente vai ter oportunidade de novos empregos com alto valor agregado treinando sendo mentor de inteligência artificial Humberto como é que você vê essa transformação digital no emprego eu concordo 100% eu acho que a gente vai simplesmente substituir na realidade a automação não é um assunto novo quando a gente fala em inteligência artificial é mais uma etapa desse processo a gente fala a IoT é mais uma etapa mas a automação e a redução de demanda de labor direto na indústria não é uma novidade e eu vou voltar um pouquinho para o teu tempo da virada do século talvez um pouquinho antes nessa época 50% da população trabalhava produzindo alimento hoje 3% da população trabalham produzindo alimento no setor por exemplo de produção de alimento agropecuária essa transformação já aconteceu inclusive ela redundou muito nas megalópolis etc quer dizer tem seus efeitos colaterais sim a população está mais urbana etc porque o campo não demanda mas a indústria anda ocupando 20% da mão de obra já faz 50 anos ela não tem mudado muito ao longo dos últimos desde o pós-guerra é mais ou menos 20% da mão de obra está na indústria com toda a automação deve diminuir é provável que diminua mas situações como essas e até com um efeito mais largo a gente já viveu viveu então eu acho que as atividades vão evoluindo e as pessoas vão encontrando novas formas de operar e aí todas essas novas formas que eu acho interessante usando essa provocação da inteligência artificial e o impacto no emprego também concordo com tudo que Carlos colocou e só acrescentar o seguinte o Brasil precisa explorar mais as oportunidades para uso dessas tecnologias disruptivas eu gosto de chamar de tecnologia disruptiva porque realmente impactando vários negócios e ao mesmo tempo que elas são elas são pervasivas permitidas de serem usadas em qualquer negócio e por isso ao mesmo tempo que extinguem vários postos ou reduzem a quantidade de recursos humanos necessários de gente necessária para certas atividades cria inúmeras oportunidades de aplicação esse é o lado positivo que a gente deve observar quais os ganhos quais as oportunidades que cria mais do que os postos que estão sendo retirados e aí os que estão sendo retirados a nossa recomendação até para a comunidade empresarial é de requalificação inclusive nós já debatemos eu lembro a Heloísa falamos muito sobre isso são os dois três anos atrás que talvez uma saída seja o empreendedorismo então uma requalificação dessa mão de obra não tentando buscar oferta empregos na mesma categoria que tinha antes mas talvez buscando novas possibilidades empreendendo talvez como uma dessas alternativas Luiz o Sérgio Lourenço mandou uma pergunta para você nós já falamos sobre o assunto no início mas ele perguntou vou repetir a pergunta você vê convergência entre o setor público e o setor privado nessa pauta da transformação digital eu vejo um esforço do setor público em entender o desafio o governo criou alguns programas recentemente mas vejo que ainda é um caráter bastante experimental no sentido de criar agendas de estímulo a transformação digital nas empresas principalmente para as pequenas empresas mas ainda numa experimentação o desafio é escalar essas iniciativas e por outro lado também tem uma convergência no governo digital iniciativas de digitalização de processos tem desafios internos no governo para dar conta disso eu gostaria de ver mais além de uma maior escalabilidade nessa abertura de oportunidades para transformação digital nas empresas para encomendas tecnológicas que estimulassem o digital para políticas de dados abertos para que o governo disponibilizasse mais dados para serem transformados em oportunidades de negócios digitais nas empresas eu acho que é isso que precisa ser mais explorado e é um campo de oportunidade aí o governo tem um papel muito relevante como indutor através de dados e não só o governo mas as empresas precisam cada vez mais entender a importância dos dados não só como fonte de informação como fonte de novos negócios mas também como elemento da sua estratégia de negócio e de tomada de decisões a gente ainda no setor empresarial está bastante atrasado e perde muita oportunidade com o número de dados que está disponível por aí disponível dentro da própria empresa e não conseguem oportunizar em negócio e em estratégia eu tenho algumas perguntas aqui que são para a fundação do cabrão então vou ter que fazer e responder como integrar como unir nessa transformação de inovação os jovens nós na fundação do cabrão temos incentivado e colaborado fazemos parte de uma rede nacional de ensino ou empreendedorismo não só acreditamos que precisamos como o Huberto já comentou mais jovens entrando na universidade e saindo da universidade qualificados nas áreas de ciências tecnologia engenharia e matemática o famoso STEAM são aqueles que vão trabalhar em pesquisas e desenvolvimento com maior profundidade mas nós também precisamos de mais empreendedores então nós estamos comprometidos num projeto já de alguns anos com o SEBRAE para apoiar a educação do empreendedorismo nas universidades que ainda é marginal são poucos cursos e bons cursos não só de administração mas também de engenharia de direito de medicina ensinando empreendedorismo para os jovens e é talvez aí uma forma de unir e de somar outra pergunta e Humberto talvez você possa comentar também é como que nós poderemos em educação executiva ensinar esse espírito da colaboração nós na do Cabral disseminamos há anos a ideia da inovação aberta essa inovação aberta que talvez tenha começado em rede entre grandes empresas colaborando ela avançou muito no final do século XX e início do século XXI para o ambiente das startups nessa colaboração de engajamento de startups aceleradores incubadoras espaço de co-working e o Brasil está cheio de bons exemplos nesse aspecto com resultados muito positivos não só para as grandes empresas mas também para as startups e para os seus jovens empreendedores alguns nem são jovens mas são empreendedores mas com empresas nascentes com base tecnológica isso é parte do ensino e parte da nossa divulgação e aí a provocação que o Hermes faz será que nós não deveríamos também dar a mesma ênfase para o ensino da colaboração com a universidade e aí eu acho que faz parte eu acho que ficamos devendo a gente tem poucos casos poucos exemplos no Brasil bons casos mas poucos de colaboração empresa universidade onde estão os gargalos a Heloisa já falou deles um deles é propriedade intelectual nas grandes universidades do mundo a propriedade intelectual é cedida pela universidade para os exploradores para o cientista ou do pesquisador e ele explora isso na forma de um novo negócio ou em alguns outros exemplos como no caso de Israel a universidade é sócia da empresa da nova empresa numa forma de sociedade anônima incentivando o seu crescimento o que no Brasil já começa a acontecer nós temos aqui na UFMG exemplos onde a universidade é sócia anônima de uma startup de inteligência artificial esse é o caminho então não é tanto só a empresa ir para a universidade mas a universidade vir para a empresa e eu também acho Heloisa que a universidade tem que fazer ciências básicas mas ela tem que pensar do impacto das ciências básicas eu participei de um grupo de discussão sobre o uso das tecnologias patenteadas em Minas Gerais pelas universidades e disponibilizar para a empresa poucas eram aplicáveis porque elas tinham como base o conhecimento era básica e não a aplicação então espero ter respondido as perguntas para a Fundação Dom Cabral talvez para terminar nossa live Tomás já está me sinalizando aí Tomás o nosso tempo uma pergunta é precisamos de um coronavírus um covid-19 para aumentar a inovação precisamos de uma guerra sanitária para inovar inovar precisa de dor essa pergunta da Annelisa se precisa ter problema para inovar ou inovar poderia surgir em um ambiente de paz e de sanidade física e mental eu vou me antecipar aqui me adiantar aí Luís eu acho que a gente imaginar que a gente precisa de traumas dessa magnitude para inovar seria triste embora traumas dessa magnitude produzem transformações e inovações inevitavelmente mas a gente precisa produzir esse tipo de insatisfação e nós estamos cheios de assimetrias aí que a gente tem espaço aí são mini traumas ou insatisfações que geram alguns traumas para a gente inovar a gente sempre vai procurar inovar é alguma coisa que pode ser melhor e se ela pode ser melhor é porque ela não está no seu melhor estágio então a gente não precisa disso mas a gente precisa de uma certa insubordinação e insatisfação e a gente está pessoal ou daquele que tem um espírito mas também a gente ainda mais num país como o nosso a gente falou em educação não sei o que e desemprego e tal nós temos um país inteiro para construir se a gente tiver um olhar mais distante do Brasil a medida que a gente desengargalar os nossos aspectos macroeconômicos vai faltar gente vai faltar infraestrutura vai faltar tudo quer dizer vai faltar no final gente para construir esse país nós temos tudo para ser construído temos um enorme caminho para percorrer o principal gargalo ainda não foi resolvido e quando ele for resolvido felizmente nós vamos sofrer por algumas faltas que nós vamos ter prazer em resolver eu acho que o incômodo os sustos e os medos fazem parte de um processo educativo e que força a inovação não o medo que paralisa não o susto que é tão grande que faz com que haja reação negativa mas as empresas vão ter que se acostumar e todos nós vão ter que nos acostumar com o novo normal que é lidar com incertezas o tempo todo num ritmo muito maior do que o que tivemos até agora a gente a gente não precisava ter tido uma crise tão profunda pra inovar mais e pra inovar mais rápido tá claro que os países mais inovadores como Suíça etc eles não vivem sob esse susto e essa pressão e mesmo assim são os mais inovadores mas eles já tem uma infraestrutura geral tecnológica de educação etc nós não temos isso e essa crise nos fez em primeiro lugar acelerar nos fez trabalhar de maneira cooperada nos fez romper alguns gargalos tanto na colaboração instituto de pesquisa instituto de pesquisa governo empresa 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 eu acho que essa é uma das lições importantes dessa crise fez acelerar cooperação e nos fez também lutar pra derrubar algumas barreiras que são entraves burocráticos cartoriais né vejo por exemplo respostas muito rápidas da Anvisa tirando flexibilizando várias exigências e num ritmo muito rápido então assim crise susto ajuda a acelerar e quem sabe nos ajude a fazer com que isso seja um novo normal mais colaboração pra inovação menos burocracia e uma visão do quanto a inovação tecnologia e ciência são importantes pras saídas pro Brasil eu costumo dizer que um elemento fundamental da inovação é experimentar e experimentar ela parte de um pressuposto que eu vou fazer algo que eu nunca fiz eu vou lidar com algo que eu nunca lidei é lógico que eu posso trazer parceiros que já fizeram então eu aprendo com a experiência do outro mas eu acho que talvez a recomendação e talvez a provocação da Annelisa de que o nosso desafio é a cada dia nos perguntar o que eu não sei e que eu poderia estar experimentando e aprendendo e experimentando então eu acho que além da atitude da experimentação que é um valor que é uma prática que as empresas e as pessoas deveriam praticar nós deveríamos também assumir de que há muita coisa que nós não sabemos e são essas coisas que vão nos levar a um desafio para a inovação então criar no nosso em contexto porque se eu acredito que eu sei tudo eu me sinto numa zona de conforto eu vou fazer pequenos avanços pequenas melhorias mas se eu aceito que eu não sei muito mais do que eu não sei eu não apesar de podermos antecipar alguns cenaristas nossos colegas mesmo da fundação especialista em cenário Paulo Vicente falavam eu já tinha feito um prognóstico de uma virose que arretaria o medo como o Bill Gates como o Obama como vários mas a pergunta é a gente não sabia quando e onde e como que chegaria então se nós aceitarmos que o acaso é parte do nosso normal e que o nosso desafio é todo dia acordar e perguntar o que eu não sei que eu deveria saber aí nós vamos alavancar nossa capacidade de inovar mesmo sem crise nós vamos gerar só para complementar o problema a crise a crise mostrou problemas muito claros muito reais que precisavam ser solucionados de maneira imediata então isso também acelera a inovação bom muito obrigado Humberto por sua participação pela parceria fundação do Cabral MPI nesse estudo e nessa live Heloísa minha parceira do Núcleo de Inovação muito obrigado por nos orientar e nos inspirar em muitas discussões obrigado Tomás muito obrigado eu que agradeço fiquei aqui feliz de estar num lugar privilegiado dentro dessa sala virtual junto com vocês ouvindo essa conversa os recados finais na verdade aqui da nossa transmissão que está acabando agora a gente começou um pouquinho atrasado mas terminamos também um pouquinho para dar um pouco mais de tempo para vocês também ouvirem a nossa conversa se você quiser continuar essa conversa mandar sua pergunta que não foi respondida porque o tempo é curto quiser mandar aqui para a Fundação Dom Cabral para o nosso Núcleo de Inovação aqui para o professor Carlos Arruda você pode escrever para inova arroba fdc.org.br se você também quiser comentar algo com o Humberto quer mandar uma pergunta para ele que não foi respondida aqui pode mandar para atendimento arroba umpay.org.br vocês querem deixar algum recado final alguma coisa as palavras já foram ditas podemos encerrar ou estou deixando esse tempo aqui para vocês gente quebrando o decoro total aqui quero agradecer a Ampey e a Fundação Dom Cabral pela parceria e oportunidade agradeço aí professor Carlos a Heloísa a Tomás a Fundação pela parceria e por essa conversa muito educativa que nós tivemos hoje com certeza e nós ficamos por aqui diga professor pode falar dizendo que a conversa continua nós estamos a Fundação promovendo vários encontros como esse para continuar esse diálogo da inovação e do desenvolvimento com certeza e você que está nos assistindo não deixe de assinar o canal não deixe de clicar no sininho para ver quando a gente vai ter conversas tão grandes e tão importantes como essa que a gente teve aqui engrandecedoras e que trazem conhecimento e insights muito bons deixamos aqui o nosso abraço para você fique em casa Fundação Dom Cabral para ser relevante tchau tchau